Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, tô muito feliz. E eu vou começar falando assim uma coisa tão linda. Escuta só, olha que bonito. Ai, que saudade suave que eu sinto do céu. O céu onde eu nunca tive, mas que parece morar dentro de mim. Cada vez que eu me recolho em Deus e quando eu durmo na plenitude, na certeza de sua proteção. A saudade do céu e a lembrança de Deus, a sua proximidade comigo. Eu não quero nem pensar se eu mereço isso. Eu quero apenas dormir nessa paz e nessa recordação. Vento divino falando em meus ouvidos, uma certa saudade tão feliz. A saudade do tempo que ainda eu vou viver. E a doce saudade do que eu não vivi. A doce compreensão de Deus que mora em mim. Lindo, né? Mas não é meu, não. Essa lindeza que eu acabei de ler, que eu tô até arrepiada, eu tô super arrepiada porque eu tô emocionada. Eu tô aqui com o Frank de Oliveira. Ele que escreveu esse livro, lindo, lindo livro. É um livro de bolso chamado Pequenos Encontros com Deus, da Trisco Comunicação. Frank, tudo bom, Frank? Tudo bem. É um momento muito feliz aqui, ainda começar um programa ouvindo essa leitura, com essa voz sua maravilhosa. Gente, vocês não sabem há quanto tempo eu conheço. Quantos anos já, Frank? Ah, desde a década de 90, né? Quando éramos, a gente estava no Jardim de Infância. A gente já estava no Jardim de Infância. E o Frank conta um pouquinho da sua trajetória, porque ontem eu estava conversando com o Caju e ele, eu contei que você vinha e ele, Mônica, eu não acredito que você vai levar o Frank, que coisa boa. Fala pra ele que eu tenho até hoje toda a minha coleção da Destino. Gente, vocês não sabem a importância desse querido amigo. Ele foi editor de uma revista que todo brasileiro leu, chamada Destino. Vocês lembram disso? Quantos anos a Destino ficou no... Ela ficou sete anos. Ah, sempre se tivesse sido mais. Cabalisticamente, sete anos ficou no ar. Tudo que vocês podiam imaginar sobre espiritualidade, esoterismo de modo geral, quem editava? O senhor Frank aqui. Então, ele participou de momentos muito especiais. Mas mesmo o Caju ontem, ele falando, Mônica, uma vez o Frank fez um especial de runas. Eu tinha 10, 12 anos. Ele contou pra mim que ele pegou Durepox e ele fez as runinhas e copiou tudo conforme estava na revista. Era uma revista, assim, pequena, compacta, mas todo mundo devorava essa revista. Foi muito bom. Tempos bons, né, Frank? Sim, sim. Foi uma grande experiência aquela revista. Você sabe, a minha formação é de jornalista, né? E eu sempre estive numa busca espiritual. Então, eu acho que foi até compreensível que eu tivesse chegado naquela revista, num momento em que as pessoas todas estavam preocupadas, inclusive, com o ano 2000. Nós estávamos na última década, né? Década de 90. E havia esse interesse pelo oculto, esse interesse, sabe? O mundo vai acabar, não vai acabar. E houve uma explosão, você sabe, desses temas, desses assuntos, inclusive do tema de angelologia, que você, com tanto sucesso, fez na época com seus trabalhos, com seus livros, suas pesquisas. Mas aquela revista, ela tinha realmente um tom doutrinador no sentido de esclarecer para as pessoas mais simples, você sabe, essas coisas que eram muito, que estavam num plano muito oculto na época, assim, né? Que se via naqueles livros da editora Pensamento, que eram livros, assim, muito rebuscados, e a revista fazia essa tradução. Então, ela teve uma força ali para o público naquela época, né? Um papel, e teve um papel na minha vida no sentido de me colocar na senda da espiritualidade. Então, e esse é o seu segundo livro, né? Sim, eu cheguei a fazer, você que é tarólogo, que a gente não pôde comentar, mas eu cheguei a escrever um livro chamado Contos Arcanos, em que cada conto estava relacionado a uma carta principal. Você fez de 22 ou 42? Não, só de 22. Só de 22, que é muito, né? Não é fácil não, né? Não, eu fiquei nos arcanos maiores, principais, e essa foi uma experiência que, praticamente, também, eu acho que eu entendo que ela encerrou um ciclo na minha vida, porque logo em seguida, eu acabei conhecendo essa senda dos evangélicos, né? Assim, a crença evangélica, e tem já uns três anos que eu estou lá, que eu estou, assim, professando isso, com muita paz no meu coração. Ah, você se tornou evangélico. É, e eu consigo enxergar... Olha que bacana, que interessantíssimo, né? É uma virada interessante. Você permeou aí pelo caminho da espiritualidade, e hoje você se torna uma pessoa que vai propagar o evangelho de Deus. É, eu acho maravilhoso isso, e as pessoas, às vezes, ficam, assim, surpresas, mas eu falo, assim, eu acho que isso, de certa forma, foi bom, porque você tem todas as, como dizia o Gandhi, né? Todas as religiões levam... Todas as religiões podem, não sei, exatamente perfeitas, mas elas levam a casa de Deus, né? Elas têm muitas portas. Então, assim, esse momento, para mim, esse livro, de certa forma, esse é um resultado dessa minha vivência. Mas ele não é exatamente, como você viu pelo texto que você leu, ele não é um livro que se diz evangélico, que esteja ligado a uma... Por isso que nós estamos aqui nesse programa, que é um programa eclético, né? É verdade. E ele não está ligado a nenhuma denominação religiosa, a nenhuma religião, e talvez esse seja o grande mérito dele. Maravilhoso. Posso ler mais um? Fica à vontade. Gente, olha que lindo. Eu vou adorar. Olha que lindo. Prestem atenção. Senhor, tu que te instalaste em nossa casa e agora habita aqui, Senhor, que fizemos nós para sermos merecedores dessa benção, da tua presença em nosso convívio, que somos nós, Senhor, apenas teus servidores, teus adoradores, que somos nós diante da grandeza do universo, diante de tantas coisas lindas que criaste. Tu estás aqui, Senhor, colorindo a nossa vida, dando-nos apoio, amparo e força para seguirmos em frente, apesar das adversidades. Adversidades que tu permites que entrem em nossa vida, eu sei, apenas para o nosso crescimento, para que possamos aprender a chegar mais perto de ti. Tu habitas aqui conosco, nós te agradecemos, Senhor. Então, eu volto a ficar... É, você vê que tem um certo tom devocional, né? Muito, muito, muito. Também. Mas essas... Eu também não sei te explicar como... Quer dizer, eu não sei te explicar. Eu não quero aventar nenhuma possibilidade assim. Mas o que eu posso dizer é que esses textos me surgiram nos momentos... Foram inspirados, né? Sim, é. De uma inspiração, às vezes você está sentado ali diante do computador, ou você está lavando a salada para fazer o almoço, alguma coisa assim. E quanto tempo você levou para escrever? Então, foram... Foram reuniões, né? Eu fui fazendo assim sem nenhuma pretensão, então levou alguns meses, inclusive. E eu nem sabia, como eu te disse, que isso ia ser um livro. Eu achava... Falei, vou guardando esses textos e eu não posso jogar a salada, porque depois que eu escrevia, eu lia e me emocionava com eles mesmos. Como eu estou me emocionando agora. E eu falava, gente, como vem uma coisa tão bonita assim, sabe? Eu me considero... Tudo bem, eu trabalho com as palavras. Mas é muito diferente, né? Uma coisa que eu, como escritora, eu tenho o meu movimento como escritora, eu tenho outro momento inspirado. Aí você fala, ah, foi fácil para ele escrever o livro. Ele era o editor, não é assim? Exatamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Quando é que você vai lançar o livro? Então, esse livro vai lançar neste sábado, no próximo sábado, no dia 24 de março, no endereço da comunidade Tribo de Judá. Posso falar o endereço aqui? Sim, sim. Dia 24 de março de 2018, claro. Na comunidade cristã, Tribo de Judá, na Avenida Água Fria. Isso, 925. 925 às 15 horas, então. O Frank de Oliveira vai estar na comunidade cristã, Tribo de Judá, que fica na Avenida Água Fria, 925 às 15 horas, né? É um valor muito... É, é um valor bem... A ideia é essa mesmo, fazer um valor bem acessível para o livro, porque ele não... O objetivo dele é que ele chegue ao máximo de pessoas possível, né? Então, ele só se realizou porque eu consegui, que a gente consegui fazer esse valor mais acessível, porque a ideia era que ele chegue a pessoas, né? Ele tem... Eu não vejo isso aqui, você vê que não tem a minha fotinha, não tem a minha biografia, porque o objetivo é que eu diminua para que a mensagem dele, né? Para que Deus cresça, né? Como está aqui, né? Então, e você me deu aqui três exemplares. Nós vamos sortear. Então, você que está me assistindo agora, no Facebook, na Rádio Mundial, se você quer ver, a gente está ao vivo aqui na Rádio Mundial, digite lá, escreva Rádio Mundial, você vai cair na nossa página. Estou falando ao vivo, então, com o Frank. Deixe seu endereço, depois do programa, nós vamos sortear três livros, eu vou entregar, vou mandar para vocês. Não esqueça de deixar, de escrever também o CEP, coloque o seu nome completo, o seu endereço, o CEP, eu na segunda-feira já vou postar, ele está dando aqui, olha, três livros para nós, olha que bacana. Três livros, ó, está na minha mão. Então, deixe seu endereço, que nós vamos enviar esses três livros para você, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção que vai chegar na sua casa, porque cada leitura que eu estou fazendo aqui, eu estou ficando arrepiada, eu estou ficando inspirada e emocionada, porque dá para a gente perceber, é isso que a gente estava conversando, um texto é um texto, esse texto, ele realmente está inspirado, o piro, que é o fogo de Deus, né? Sim, é verdade. Vamos, posso ler mais um? Fica à vontade, eu estou amando isso aqui. Eu vou falar então do Renascido, olha que bonito, escuta com carinho e abra seu coração aqui para essa entrevista. Senhor, nossa conversa começa agora, ou não é mais do que um prolongamento de uma convivência plano de fundo para a vida que levamos? Sim, essa vida que é eterna e que apenas parece se interromper quando me afasto de ti, mas hoje não. hoje nós estamos juntos, eu sinto a tua presença, um afago nessa manhã fria e peço que ela toma conta de mim. Lá fora, homens se perdem de ti e de si mesmos, mas aqui dentro eu tenho a tua proteção, eu sou o navegante que divisa o porto e sem negar a sua condição de navegante, reconhece a condição de refúgio que o porto lhe proporciona. E por muito tempo, Deus, eu esqueci a tua verdade e eu paguei meu preço, mas agora estás comigo e eu me embalo na música da tua presença. No passado, mora um homem que se perdeu, mas no presente eu estou aqui, renascido. É bem uma história de vida também isso, né? E eu acho que... Tem mais um trechinho aqui, não terminei, agora que eu vi, ó. Vamos terminar aqui, ó. No passado, então, mora um homem que se perdeu, mas no presente eu estou aqui, renascido. Sim, lá fora estão os homens perdidos, necessitados de ti, e aqui dentro estou eu, recompensado da minha busca por ti. Se bem-vindo, meu pai, e que tua partida nunca aconteça. Amém. Faltou até um amém, né? Porque parece uma oração mesmo, né? Tá emocionante mesmo. Todo mundo está arrepiado aqui. Quais são os seus planos para o futuro agora, Frank? Pois é, como foram desenhados, assim, eu acredito por Deus, porque, como eu te disse, como eu não sabia, né? O que a gente vai fazer é fazer esse lançamento, lançar um e-mail que já existe, né? Que é o próprio nome do livro, depois a gente vai dar certinho, mas para que as pessoas possam procurar, que tiverem interesse por esse livro. E eu não sei, eu vejo nesse livro alguma coisa que pode crescer muito. Não quanto a mim crescer, mas a difusão dessa informação, ela pode se dar, por exemplo, por gravações, como você... Imagine esse livro lido por uma voz assim linda como a sua, com essa entonação. Imagine as pessoas poderem ter no gravador delas, digo no gravador, no player delas, né? Porque as coisas mudam. Você ter uma gravação dessa para você ouvir num momento, durante, no meio do seu dia. Nossa, é lindo. Entendeu? Posso ler mais uma? Aquilo posso te alimentar. Eu vou adorar. Olha que lindo, gente, olha. Uma nova alegria. O meu coração não tem nada. O meu coração, ele não tem nada, meu Deus. Já se vão dele até mesmo as lembranças, as coisas perdidas do passado, que agora nada mais significam para mim. O meu coração se esvazia. E é bom que seja assim, para que ele possa receber a tua bênção, a tua nova alegria. Para que ela possa preenchê-lo por completo, sem que fique ali a saudade de tempos vãos. O meu coração está vazio, mas ele se abre para ti, para que seja ocupado pela tua glória. Como um peregrino no deserto que deixa de lado as coisas do mundo, eu me desfaço das minhas ilusões e abro meu coração, para que nele floresça apenas o teu amor, meu Deus. Lindo. Você que tem uma busca espiritual, você consegue entender muito bem um texto desse. Você pensa, há quanto tempo você se tornou evangélico? Três anos. Há três anos. Faz três anos. E você pensa, por exemplo, eu não sei como é que se procede, ou se isso é possível, se você pensa nisso, em se tornar um pastor? Olha, eu não sei se eu vou me tornar um pastor, mas eu sempre me coloco à disposição de Deus para ajudar essa obra de alguma maneira. Então, tem até um texto aqui que eu falo, que eu falo assim, eu não sei qual é o que Deus espera de mim, mas eu coloco meus dons, por exemplo. Então, acho que no momento que eu falei isso, ele falou, tá bom, vamos fazer um livro, então, já que você tem o dom de escrever, que você sabe, os meus dons são o dom de escrita e o dom da cura, né? Da cura, então eu cheguei a fazer muitas coisas, reiki, a gente comentou em outras épocas sobre isso e também na época da destino eu descobri essa vertente. Então, quer dizer, eu me coloco, e talvez o dom da palavra, né? Porque a gente está aqui conversando e eu começo a entender que a minha palavra, ela também pode ser uma forma de atuação dentro até de uma coisa midiática como é isso aqui. Como nós estamos falando aqui para muita gente, isso pode ser um, você tem um alcance maravilhoso para um público determinado que está com uma busca espiritual, que te escuta porque quer se conhecer mais, né? E, Frank, as pessoas que estão ouvindo a gente, estão se sentindo tocadas pela tua igreja, pela tua mensagem, pelas tuas palavras, pelo teu livro, o que você diria para essas pessoas? Porque elas falam, olha, Frank, eu gosto de espiritualidade, mas eu acho que eu estou no meu momento de encontrar Deus, de encontrar Jesus, de ir em algum lugar que eu me sinto mais em comunhão, porque acontece, cada um tem um caminho, cada um tem um momento da vida, né? Sim. Eu acho que elas podem tentar ter um pequeno encontro com Deus, ou um grande encontro com Deus. Como seria assim? Porque quando você pede para Deus, quer dizer, pelo menos eu estou tendo essa experiência muito clara, né? E as pessoas com quem eu convivo, elas têm, eu descobri na igreja evangélica essa possibilidade de você falar direto com Deus, né? Você já, e essa coisa do pede, você vai ser atendido e de fato, eu não posso determinar... Pede e receberá-se. É, pede e receberá, né? Bata e a porta se abrirá. Bata e a porta se abrirá. Então, porque essa batida, essa, Deus é muito, Jesus é uma coisa muito sutil, o chamado dele. Então, acho que ele vai te preparando e quando você... Então, e quando é que aconteceu isso? Porque um editor da maior revista de espiritualidade do Brasil, sem falsa modéstia que foi mesmo. Sim, ela foi muito significativa. Em que momento que você falou, eu quero mais? Então, eu sentia, eu sentia mesmo depois, né? Porque isso foi na década de 90, eu estive o tempo todo buscando e eu tinha muita inveja, uma inveja muito boa daquelas pessoas que falavam, puxa, eu me encontrei, eu estou super bem, eu não preciso ir mais buscar nada, né? Aí eu falava, nossa, que inveja, porque eu conheci, conheci o budismo, conheci essas coisas alternativas, né? E outras religiões, outras vertentes. E eu tinha uma certa inveja de todos, todos aqueles que estavam autenticamente num lugar. Então, assim, essa minha ida à Igreja Evangelha aconteceu por causa da minha esposa, que ela gostava e eu comecei indo numa célula, numa discussão, num encontro que tem numa casa e eu sentia coisas muito fortes comigo. Parecia que a cada reunião que eu ia, uma parte da minha vida estava sendo trabalhada. Você consegue entender isso? Porque as pessoas ficavam lá lendo os textos, que eu tinha até um certo distanciamento, né? Não tinha um respeito tão grande, assim. Ficava ouvindo as pregações, mas lá, estava lá no cantinho e as coisas estavam acontecendo, mudanças, mudanças. Parecia uma terapia interna. E era engraçado que cada reunião se trabalhava uma parte do meu eu, sabe? A vida afetiva, a vida profissional, o passado, o perdão. E as respostas iam chegando. Iam chegando. Então, eu fiquei muito... Falei, não, eu quero ir lá na igreja para ver se acontece, né? Então, foi um caminho assim, de querer... Mas nunca alguém precisou, até mesmo quando eu decidi me batizar, houve uma situação assim, que ninguém chegou e falou, olha, a gente está, você precisa tomar uma decisão. Não. Foi natural. É uma coisa sutil e ninguém me... As pessoas... A gente convivia, fazia cursos, essas coisas. Aí, um dia, eu acordei e falei, não, acho... Eu quero... Eu quero ter mais disso, né? Dessa fé, dessa... E eu, assim, eu respeito, como eu sei que você também, afinal, senão não estaria aqui no seu programa hoje, você tem um respeito imenso por todas as escolhas religiosas e espirituais. E eu também tenho. Então, comigo aconteceu isso, né? E agora, de repente, esse livro me aparece como uma concretização disso, né? E no dia... E no dia 24, você só vai ter a tarde de autógrafos. Sim, é só a tarde. Em seguida, vai haver o culto que normalmente acontece nesse local que acontece às oito da noite. Aí você vai estar, não. E eu vou estar lá também, no próprio. Ah, que bom, olha. Você que está querendo... De repente, quanta gente você pode estar proporcionando agora, Frank? Sim, é verdade. É um convite, né? Um movimento de... buscar em tantos lugares. Sim. E nada é por acaso, né? É verdade. E eu acho que a gente está num momento muito delicado com tudo que aconteceu no Rio, né, Frank? Muito difícil tudo isso, né? Sim, nossa. Há uma coisa muito triste, né? A gente precisa... Todas as religiões, todas as pessoas precisam orar por essas coisas, porque há um momento... A cidade está implodindo, né? Assim, os valores estão se perdendo. Então, acho que a gente... Como a gente não consegue ter uma força, talvez, tão forte assim, para atuar diretamente ali, o nosso caminho tem que ser o caminho da oração. É o caminho da oração. Né? Tem que ser essa coisa da reunião em oração. E eu acho assim, todas as... Todas as religiões, todas as... Deveriam se reunir nesse sentido para salvar essa cidade. É uma cidade que você começa a vê-la assim como se ela estivesse desmoronando, né? Ela estivesse desmoronando em todos os aspectos, no aspecto moral, no aspecto físico. Pra você, o que que falta hoje? O que que tá faltando hoje? Pra mim? Pra... Como assim? Pro Brasil ficar inteiro. Então, eu não tenho uma resposta... Eu não consigo delinear um caminho político, porque a gente vai ficando... Eu sei que o assunto não é esse, mas a gente vai ficando descrente de qualquer coisa política, né? Porque a gente chegou à democracia e a democracia não conseguiu, né? A gente passou por um período triste na nossa história de ditadura militar, a gente chegou à democracia e a gente descobriu que a democracia não tá conseguindo alterar a forma da gerência do nosso país, independente dos partidos que as pessoas tenham, né? Então, você fala assim, poxa, eu preciso conversar com Deus pra ver se a gente resolve isso, né? E vamos ter outros pequenos encontros, então? Com certeza... Quer dizer, como eu te disse, com certeza eu digo, né? Porque eu acredito, mas outro dia eu estava conversando e estava dizendo pra uma pessoa, eu falei, eu não consigo... Eu não tenho certeza que você me fala assim, olha, me faz amanhã outro livro aqui, o volume 12, porque é a maneira como ele foi feito, né? Eu acho que vem mais livro aí, eu tô vendo aí você como um palestrante, como um pastor... Maravilhoso, né? É, eu quero muito te ver, então, na sua igreja, sua igreja ou seu templo? A gente fala igreja, né? Igreja. Quero te ver lá, quero ver você ministrando, então, o culto, a palestra, enfim, pra você abrir o coração das pessoas, como Jesus abriu o teu coração, da sua esposa, ela foi a principal que te levou para o caminho dele, né? Sim, e eu pôs a minha vida em ordem antes disso. E colocou a sua vida em ordem, né? Antes de me levar a Deus, ela pôs a minha vida em ordem. E hoje você está em home office fazendo esse trabalho ou você ainda está atuando? Sim, mas também atuo como jornalista no sentido na área de fusão de educação, né? Na área de educação, trabalho na elaboração desses livros, trabalho por uma grande fundação, e... mas isso aqui vai chegando, vai tomando um caminho, vai exigindo, né? Aí você olha, você fala assim, puxa, mas eu queria ficar só fazendo isso, olhando esses textos, né? Mas é lindo mesmo. Ouvindo esses textos lidos pela Mônica Bonfile, que coisa boa que ia ser a vida. Ó, e a gente podia terminar com... aí vamos... eu vou fazer esse do Milagres Cotidianos, que é muito lindo, eu quero que você se sinta tocada aí, né? O texto é muito lindo. Milagres nos tocam a cada dia, mas nem sempre nós damos conta deles. São mais simples do que imaginamos. E mais profundos do que podemos sentir. Deus nos fala pelos milagres do cotidiano, nos fala de forma tão suave. E cabe a nós ter a sutileza para perceber a sua bondade, que começa com o despertar da manhã e que não se encerra com o fechar dos olhos. Apenas se prolonga a noite adentro, no fluxo divino, sem intervalo nem descanso. Verdade, nós estamos aqui num milagre do cotidiano, né? Nosso encontro aqui é uma emoção, é uma coisa, e eu aprendi a preservar isso, a perceber e aceitar isso, né? Que é o simples fato de nós estarmos aqui com saúde, eu e você, dois amigos de muitos anos, tendo esse reencontro, né? Que bênção é ter saúde, né? É, também maravilhoso, né? Que bênção. A gente está aqui. Vamos dar, então vamos dar agora, fazer o nosso convite, a gente tem um minutinho para encerrar, eu vou encerrar com gratidão. Perfeito. Então, o Frank vai estar lançando o livro Pequenos Encontros com Deus. Se você quiser esse presente lindo, que eu estou ripiada do começo até o fim do programa, ele vai deixar autografado, três livros para vocês. Então, coloque aí na Rádio Mundial, na página da Rádio Mundial, seu endereço concep, o seu nome. Eu, segunda-feira, já estou mandando pelo correio para você, para você receber esse presente que você sinta tocado. Tocado, então, pelas palavras do Frank. Ele vai estar no dia 24 de março, na comunidade cristã, tribo de Judá, na Avenida Água Fria, 925, às 15 horas. Lembrando que o culto, depois, às 20 horas, ele vai estar com a esposa, recebendo e dando um abraço em cada um. Tá bom? E, antes de encerrar o programa, eu vou ler a finalização aqui. Chama Gratidão. Então, você pode, se você estiver em casa agora, você pode fechar os olhos e ouvir a gratidão escrita pelo Frank de Oliveira no livro Pequenos Encontros com Deus. Vamos mentalizar e nos elevar? A gratidão está no meu coração. Gratidão por esses pequenos encontros, tão valiosos para mim, que me fazem chorar de emoção. Uma voz que se espalha, que toma conta de nosso ser e provoca transformações com a doçura de um pai amoroso, que só quer o bem-estar e o crescimento de seus filhos. Que esses pequenos encontros, né, meu amigo? Sim. Possam se multiplicar, multiplicar e multiplicar pelo milagre da escrita. E que aqueles que com eles entrem em contato possam também ser abençoados pela glória divina. Muito obrigada. Obrigada, Frank. Obrigada a você. Obrigada, querida. Obrigada, filho. Eu vou ficando por aqui, em êxtase emocionada. Olha só como é que pode isso. Agradecendo por esse encontro maravilhoso. Foi realmente um pequeno encontro com Deus. Obrigada, Frank. Obrigada a você. Seja bem-vindo todas as vezes que você quiser vir aqui. A rádio está aberta para você. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aos ouvintes e convidá-los, se eles tiverem dúvidas, né, para escrever para o e-mail pequenosencontroscomdeus, arroba gmail.com e agradecer que essa mensagem possa tocar a eles. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Obrigada. 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 Obrigada.